Caraca, outro hack voando ali, meu Deus do céu, galera! Caraca, serviram isso aqui, galera! Caraca, tá gravado, parceiro! Se ferrou! Fala, galerinha de YouTube! Beleza? TG, é o WalkerCraft, que tentando pra você mais um vídeo. É o seguinte, pessoal, como você pode ver, eu estou aqui numa parte de Skywars, galera. E, pessoal, dessa vez eu estou aqui num servidor diferente, como você pode ver, pessoal. O nome desse servidor aqui é Skycraft, não é Skyminigames, o servidor que eu costumo jogar. E é isso, galera. Beleza, vou jogar esse servidor aqui, eu achei bem da hora, bem legal, galera. Ele é um servidor mais no estilo survival, tá ligado? Você tem que pegar os recursos pra poder sair matando a galera, né? E é isso, pessoal. Como você pode ver, ele é bem diferente do outro servidor que costuma jogar. Aqui, ó, a parada é hardcore, galera. O servidor só te dá roupa de couro. E aqui você tem que jogar na raça, meu filho. E é isso, galera. Vamos pegar aqui as madeirinhas de boa aqui, né? Pra gente dar aquela ruxada maruta pro Fist. E chegar lá antes dos caras, né? Com cuidado pra ele não matar a gente. Sempre com cuidado, né? E é isso, beleza. Vou pegar essa madeirinha aqui de boa. Essa aqui também. Ótimo. Beleza, galera. Acho que já é o suficiente já. A gente feia bastante madeira aqui, ó. Acho que dá pra gente ruxar de boa aqui já. Beleza. Caraca, velho. O Fist daqui é bem longo, galera. Mano do céu. O ruim é ser se alguém tiver com arco e me acertar, galera. Ah, mas eu vou ruxar do mesmo jeito. Beleza. A gente dá aquela olhadinha pra ver se não tem ninguém prestando atenção na gente. Aí a gente vê que não. A gente continua, né? Beleza. Beleza. Já dá aquela olhadinha também. Ótimo. Continua ruxando, galera. Com cuidado, né? Caraca, velho. Eu tenho muito medo, galera. Dois malucos virem e tacar uma flecha, né, gente? Mas eu acho que não vão tacar, não, galera. Se tacar, sinto muito, galera. A gente vai ter que ir pra próxima partida. Tá, beleza. Vamos ruxar aqui de boaco. Eu acho que ele não consegue me acertar daqui, não, galera. Acho que eu já tô bem longe já. Ou consegue, sei lá. Não sei. Eu não vou... Não vou dizer que consegue ou não, porque eu não sei, né? Eu não joguei muitas vezes aqui nesse servidor. E é isso, tá? A gente já tá chegando perto desse... Dessa mini ilhazinha, galera. E caraca, a gente precisa de mais bloco. Meu Deus do céu, velho. Eu achei que ia ser o suficiente, mas parece que não é, galera. Ih, já tem maluco tentando ir. E vim aqui pra minha ilha aqui também, galera. Porque eu tô vendo esse bloco aqui, né? Mas, enfim. Antes disso, eu vou tentar chegar lá. E conseguir os itens pra ficar boladão. Esse servidor aqui é da hora, galera. Que pra gente conseguir as armaduras de ferro e diamante... É, só tem lá no Fist, as armaduras de ferro e diamante. Quando a gente tá nas ilhas, a gente ganha só roupa de couro. Como essa que eu tô usando agora. Tá, mas, enfim. Eu vou continuar... Pegando o bloco aqui, de boa. Beleza. Caraca, velho. Esse cara vai vir pra cá, galera. Eu não sei se eu mato esse cara aqui antes de... De rushar ou não. Eu acho que eu vou tentar matar ele, galera. Vou tentar matar ele. Vou tentar matar ele de boa aqui, ó. Meu Deus. Minha flecha foi lá em cima, velho. Caraca. Eu acho que ele ia chegar mais pra trás, meu Deus. Tá, perdi a flecha à toa, mas beleza. Vamos continuar rushando aqui. Será que nesse mini Fist aqui tem baú? Ih, tem baú aqui. Olha, galera. Caraca, eu não tava nem ligado, velho. Será que tem coisa boa, galera? Antes de eu ir pra aquele Fist ali grande, eu vou vir nesse aqui, parceiro. Vai que tem coisa boa aqui, ó. Olha, galera. Caraca, tinha coisa boa. Tá vendo? Caraca, ia passar despercebido, velho. Tá, mas, enfim. A gente coloca isso aqui, ó. Beleza. Tira só a espada de madeira daqui, rapaz. Agora eu tenho espada de ferro. Tá pensando o quê? Tá, galera. Agora só tem uma flecha, velho. Eu acertar aquele maluco. Ai, caraca, mano. Se eu acertasse... Mano, ia ser uma doideira. Tá, mas, enfim. Vou começar a fazer uma cenourinha. E ele tá me esperando, galera. Caraca, mano. Ele acha que eu vou dar... Que eu vou dar mole. Calma aí. Eu acho que eu vou continuar roxando. Porque se eu continuar aqui em frente, ele não vai... Ih, se ele tiver flecha. Meu Deus. Parceiro, pode vir, parceiro. É nóis, parceiro. Pode vir. Eu acho que eu vou atacar ele, galera. Pode vir, meu parça. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mata, mata ele, galera. A gente mata aqui de boa. Beleza, galera. Consegui matar o maluco de boa, né? Caraca, ele nem chegou a cair, velho. Caraca, o Otok voando ali. Meu Deus do céu, galera. Cai, velho. Caraca, o Otok voando ali. Meu Deus do céu, galera. Caraca, serviram isso aqui, galera. Caraca, tá gravado, parceiro. Se ferrou. Ai, meu Deus. Ele vai matar. Morri, galera. Morri pro hack. Morri pro hack. Beleza, galera. Coloquei bloco ali, né? Quase que eu me mato na real, mas eu ainda consegui sair. Caraca, serviram, galera. O maluco foi voando pra ali. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu queria que o dono desse servidor visse esse vídeo, velho. Caraca, o maluco ia tomar banho na hora. Tá, a gente precisa de comida também, galera. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou fazer o nosso pãozinho de boa, né? Beleza. Ótimo. A gente vem aqui. Já pega quase tudo, galera. Com cuidado pra ver se o maluco não vai vir pra cá, né? Se ele vir pra cá, eu vou ficar bem triste. Beleza, falta só... Só dois ou três malucos pra partida acabar, galera. Não, na real dois, né? Aquele hack lá, eu acho que eu vou morrer pra aquele hack, galera. Acho que não dá pra lutar contra o hack, não. Tá, mas enfim. Vou fazer uma croft in table aqui. Vou fazer uns pãozinhos pra nós, pra gente não morrer assim, né? Fácil, fácil. Beleza. A gente coloca isso aqui, ó. De boa, beleza. Acho que esse pãozinho dá pra comer. E eu vou lá pro feed, galera. Galera, se eu morrer pro hack, tô nem aí, pessoal. Tá, beleza. Caraca, quem caiu ali? Aí, eu acho que o hack matou ele, galera. É, com certeza é o hack. Vou falar aqui. Desliga isso, cara. Caraca, claro, óbvio que ele não vai desligar, né? Mas pelo menos eu vou ter tentado, galera. Caraca, galera. Eu vou morrer pra ele. Tentei nem como, ó lá. Não tinha como não, galera. Já morri, galera. Não tinha como não. A Agne, ó. A Agne, além do maluco ser hack, ele ainda tava com a armadura bem melhor que a minha. Mas, bom, galerinha. Foi basicamente isso. Espero que tenha gostado, tá, pessoal? Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui no servidor, deixa o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ok, galera? É só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Valeu. Fui!